O país está a crescer menos do que crescia há um ano atrás, está, portanto, a perder dinamismo. Vemos que os elementos mais importantes que podiam acrescentar rendimento estão a ter um desempenho negativo. É isso, infelizmente, que os dados oficiais vão revelando. A retórica do Governo choca com as necessidades e é por isso que o Governo está agora apostado a travar às quatro rodas o pouco investimento público que ainda podíamos fazer. Tenho uma grande confiança na nova geração de autarcas do PSD.